Hoje é um dia importante, o Dia Internacional da Água, e nós que estamos com essa dificuldade aí, faz com que a gente preste mais atenção. Olha, quando nós ficamos sabendo dessa iniciativa do SESI, nós ficamos muito felizes e espero que todo mundo economize um pouquinho mais. Esse ano, todo mundo está mais atento. É necessário que, de uma forma permanente, todos consumam a água de forma educada, equilibrada. Até nos portar essa consciência do esporte para a consciência social, que seria a economia de água, é inteligentíssimo da parte do Fiesp e do SESI. Legenda Adriana Zanotto